A polícia te espanca A polícia me maltrata Já tô cheio de hematomas Já tô de saco cheio A polícia me espanca A polícia me maltrata Já tô cheio de hematomas Já tô de saco cheio A polícia me maltrata Já tô cheio de hematomas A polícia me maltrata A polícia me maltrata A polícia me maltrata A polícia me maltrata Na roupa que eu usei Andar na última moda Não vai me fazer crescer Qual a moda que é? 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 Você não precisa fazer O que a sociedade quer Não fique preocupado E vista a roupa que quiser O que há de errado Na roupa que eu usei Andar na última borda, não vai me fazer crescer Qual a borda que é? 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 Eles viviam felizes, tinham acabado de se casar Estavam fazendo planos, pois o primeiro filho ia chegar Mas a guerra chegou antes, e ele foi defender sua nação Por causa de seus governantes, morreu no campo de concentração Sua mulher o espera, pois a esperança não terminou Mas logo ela saberá, que todo aquele sonho acabou O sonho acabou Acabou O sonho acabou Nós não somos terroristas Nós não somos racistas Nós não somos radicais Nós não somos estremistas Mas foda-se o orgulho americano Mas foda-se o imperialismo americano Nós não somos terroristas Nós não somos racistas Nós não somos radicais Nós não somos extremistas Mas foda-se o orgulho americano Mas foda-se o imperialismo americano Mas foda-se o imperialismo americano Mas foda-se o imperialismo americano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto